Olá pessoal, este vídeo é sobre matemática escolar, um resumo das ideias sobre ensino de matemática do professor Hung Hsi Wu. Então, o professor Hung Hsi Wu é um professor lá na Universidade da Califórnia em Berkeley, um pesquisador também em matemática, e desde a década de 90 ele vem se interessando sobre o ensino de matemática, particularmente na formação de professores de matemática. Então, ele leciona minicursos sobre ensino de matemática, segundo a visão dele, que a gente vai apresentar aqui neste vídeo. Ele já esteve no Brasil também, se não me engano em 2011, Então, a ideia aqui que a gente vai apresentar neste vídeo é alguns dos temas recorrentes aí nessa pesquisa do professor Hung Hsi Wu sobre o ensino de matemática. Então, qual é a ideia básica? O professor Hung Hsi Wu diagnosticou este problema aqui no ensino de matemática, que ele chama de matemática do livro didático, ou a matemática dos manuais escolares, numa tradução mais do português de Portugal. Então, a ideia é que o futuro professor de matemática, ele aprende a matemática escolar, a matemática do ensino fundamental. Quando ele está no ensino fundamental, ele aprende essa matemática através dos livros didáticos. E a gente pode verificar que essa matemática aqui apresentada nos livros didáticos sofre de vários problemas, né? Quanto ao rigor, a apresentação, a maneira, muitas vezes, em conjunto, meio incoerente da apresentação da matemática. Então, o futuro professor de matemática aprende a matemática escolar através dos livros didáticos, enquanto ele está no ensino fundamental, ensino médio, né? Mas aí, ao ingressar no ensino superior, fazer uma licenciatura em matemática, ele aprende uma outra matemática, né? Com um nível de rigor e abstração muito maior que a matemática do ensino superior. E, poucas vezes, ele vai, durante a sua formação como professor, ver uma apresentação da matemática escolar, digamos assim, do jeito que deveria ser, com um pouco mais de rigor e cuidado. E, ao mesmo tempo, num nível não tão abstrato e rigoroso, formal, né? Da matemática do ensino superior. Então, o que acontece? Ao sair do ensino superior, ao ingressar no mercado de trabalho, ele vai lecionar matemática para os seus alunos do jeito que ele aprendeu no livro didático. Do mesmo jeito, digamos assim, equivocado que ele aprendeu. Então, o professor Wu, ele diagnostica aqui o problema, né? E ele pensa que deve haver uma orientação aqui melhor na formação dos professores de matemática para que eles tenham, pelo menos, uma visão um pouco mais cuidadosa da matemática escolar. Eu tenho aqui uma citação dele. Ainda existe uma falta geral de atenção nos departamentos de matemática, entretanto, ao fato da matemática escolar tratar de um corpo de conhecimento distinto daquele que futuros matemáticos necessitam para sua pesquisa, mas que, não obstante, merecem a sua atenção séria. Então, é isso, né? Muitas vezes, os departamentos de matemática estão preocupados com a formação de um pesquisador de matemática, né? E não tanto com a formação do professor de matemática, né? Então, é um corpo de conhecimento distinto, né? O professor de matemática, ele vai lecionar uma matemática, uma matemática básica, mas nem por isso essa matemática não merece um tratamento um pouco mais cuidadoso, né? E, segundo o professor Wu, isso deveria ser feito nas universidades, nos cursos de licenciatura. Muitas vezes, isso não é feito da maneira adequada. Por outro lado, nos cursos de educação, aqui uma citação se referindo aos cursos de pedagogia, a própria educação está acossada com várias preocupações, tais como equidade, estratégias pedagógicas, desenvolvimento cognitivo, etc. Nessa mistura, escolas de educação podem não dar a devida atenção à aquisição de conteúdo matemático. Então, aqui, um jeito bastante diplomático do professor Wu falar, né? Sobre as diferentes visões aí de matemática e educação quanto à formação dos professores, né? As diferentes objetivos e métodos de trabalho, né? Então, a gente vê aí que existe um problema na formação dos professores, tanto do ponto de vista do conteúdo matemático quanto do conteúdo pedagógico, né? Então, ele faz uma analogia interessante com a engenharia, né? Que, pense, por exemplo, um aluno de engenharia que ele estudasse, o curso de engenharia fosse assim, ele ia estudar todo o eletromagnetismo e aí depois você ia pedir pra ele, agora construiu um rádio. Ele não ia saber, né? Construiu o rádio. Por quê? Engenharia elétrica é mais do que eletromagnetismo. É um corpo de conhecimento distinto, né? Existe uma interseção, claro, né? Mas o engenheiro elétrico já não precisa saber tudo de eletromagnetismo, mas ele também não pode conhecer apenas eletromagnetismo, né? Ele tem que saber fazer, né? Ou seja, ele aprende também a produzir equipamentos, né? Então, é um corpo de conhecimento diferente. Então, o professor Wu, fazendo uma analogia, né? Ele fala em engenharia matemática, que é isso, né? Existe o corpo de conhecimento aqui da matemática, da pedagogia, e existe a engenharia matemática, né? Existe uma interseção, é claro, os professores de matemática, os futuros engenheiros matemáticos, os técnicos em engenharia matemática, né? Na definição que a gente vai ver aqui agora, eles têm que aprender o conteúdo matemático, todas as teorias pedagógicas e tudo mais, mas também tem que ter o foco no resultado, no produto, né? O que é que ele vai produzir? Então, tem outra citação aqui do professor Wu, que ele fala, matemática escolar é o produto de um processo de engenharia que converte matemática abstrata em lições usáveis na sala de aula. Então, a visão, assim, do professor de matemática é como um engenheiro, alguém que sabe o conteúdo que deve ser passado, que está presente nos currículos, etc. Mas, mais do que isso, ele tem condições de transformar esse conteúdo em uma lição para ser usada em sala de aula, né? que seja assimilável pelos alunos. Então, da mesma maneira que um engenheiro elétrico, ele tem que conhecer mais do que apenas o eletromagnetismo para produzir um rádio, um professor de matemática deve conhecer mais do que o conteúdo matemático somente para produzir lições assimiláveis pelos alunos, né? Dependendo da idade, da faixa etária e assim por diante. Então, mas, assim, então vamos definir melhor o que seria essa matemática escolar, né? O professor Wu, ele elenca aqui cinco características da matemática em geral, né? Que servem tanto para a matemática do ensino superior como também para a matemática escolar, né? São características próprias da matemática, né? Então, a primeira delas é a precisão, né? A matemática tem essa característica, tudo em matemática, né? A cada ponto você sabe dizer o que é verdadeiro, o que é falso, né? Existe uma precisão na linguagem, né? Isso está relacionado ao segundo ponto aqui, que são as definições, né? Assim, nós matemáticos temos essa preocupação com a definição dos termos e para que a gente possa trabalhar com eles, para que a gente possa raciocinar sobre eles, então esses pontos aqui estão encadeados, né? Existe também essa preocupação com a coerência da matemática como um todo, ou seja, a matemática é algo é uma tapeçaria, né? Feita de várias partes que estão todas interligadas. Então, existe uma coerência no que você, no que a gente estuda em matemática e, consequentemente, no que deve ser ensinado, né? E também tem a questão do propósito, que tudo em matemática tem um porquê, né? Tem a razão de ser tanto em si mesmo, né? em si mesmo, na matemática, quanto também com relação aos usos da matemática por outras ciências. Então, essas características têm que estar sempre, devem ser apresentadas ao aluno da matemática escolar também, né? Para que ele veja a matemática como um todo coerente, né? Onde você possa apresentar os temas de matemática de uma maneira precisa, né? Possa argumentar sobre eles de maneira que você, que não seja necessário usar repetição, memorização, né? O chamado decoreba, né? Para você aprender as coisas, você vai aprender um todo coerente através de argumentação, de raciocínio, né? Um raciocínio que é possível porque você tem definições precisas dos objetos de trabalho. Então, essa que é um sumário, né? Das características da matemática e que o professor Wu pensa que devem ser incorporadas também no ensino de matemática escolar. Então, aqui tem uma citação. Muitos estudantes se afastam da matemática porque eles a veem com uma caixa preta gigante para a qual nem mesmo os professores possuem a chave, né? Então, a formação do professor de matemática é para que ele tenha essa visão global, coerente, né? Argumentativa, né? Precisa da matemática. Professores que tornam transparente o assunto sobre o que estão falando, né? Através de definições e precisão que podem explicar o que eles pedem que os alunos aprendam, raciocínio e coerência e por que eles devem aprender o propósito têm uma maior chance de abrir um diálogo com seus alunos e de inspirá-los a participar do fazer matemático. Então, essa é a ideia básica aí do professor Wu quanto às características da matemática e como a matemática escolar deve se basear nesses princípios também. Um outro ponto caro aí ao professor Wu é essa aparente dicotomia entre habilidades básicas versus compreensão conceitual. Eu usei aqui uma brincadeira dada aí a origem oriental do sou Wu esse símbolo aqui do yin e yang, né? E a visão dele é bem oriental nesse sentido, né? Que ele não vê nenhuma dicotomia não existe divisão entre habilidades básicas e compreensão conceitual. Na verdade, uma coisa não vive sem a outra, né? Porque a gente vai ver aqui através de exemplos. Então, essa polarização aqui está presente se vocês pesquisarem um pouco vocês podem ver que todas as chamadas guerras matemáticas entre as várias filosofias de como ensinar matemática muitas vezes se reduzem, né? Se reduz a essa dicotomia, né? O maior peso para habilidades básicas ou para compreensão conceitual como se fossem coisas opostas quando na verdade, segundo o professor Wu são coisas complementares e uma não vive sem a outra. Então, temos aqui uma citação Um violinista que ainda se preocupa com a posição dos dedos não pode esperar impressionar com a beleza do tom ou com a elegância do fraseado. Então, esse é um exemplo aqui tirado da música, né? É óbvio, né? Se você tem um violinista ou um guitarrista que ainda não sabe a posição dos dedos dos acordes tanto pior, né? Ele não vai conseguir tirar um som bonito Então, antes de ele se preocupar com esse aspecto mais digamos, superior da compreensão da música da entonação e tudo mais ele tem que se preocupar com o básico que é colocar os dedos lá no instrumento da maneira correta. Outra citação Quanto ao aspecto não pensante desses algoritmos era que ele se refere porque as habilidades básicas têm a ver com o domínio de algoritmos como, por exemplo o algoritmo da soma da multiplicação, da divisão Quanto ao aspecto não pensante desses algoritmos existe no presente uma percepção de que qualquer coisa feita sem pensar não pertence à sala de aula de matemática Isto é errado Se matemáticos fossem forçados a fazer matemática tendo que pensar em cada etapa do caminho pouca matemática de valor seria feita Então, isso é uma observação dele como pesquisador em matemática E, obviamente todo mundo que tem um pouco de contato maior com matemática vê que isso é claramente verdadeiro O que é mais próximo da verdade é que a compreensão profunda de um tópico tende a reduzir muitos de seus processos sofisticados a simples procedimentos mecânicos A facilidade em executar tais procedimentos libera a energia mental que torna possível a conquista de novos tópicos através da imaginação e do raciocínio matemático Então, ao invés de haver essa oposição essa birra com o aprendizado de algoritmos com a memorização que eles requerem inevitavelmente o professor Wu pensa que, na verdade eles são libertadores os algoritmos porque, no final você não precisa mais pensar sobre eles sobre coisas mais simples você pode se dedicar a pensar num outro nível sobre outros problemas Então, isso é bastante claro para quem tem uma prática maior com a matemática Outro ponto aqui se existe um assim chamado efeito danoso no aprendizado de algoritmos isso acontece apenas porque eles não são ensinados apropriadamente Então, tem gente inclusive que diz que os algoritmos são danosos ao ensino da matemática Ou seja não apenas que não se deve enfatizar mas não se deve falar de algoritmos Os próprios alunos têm que descobrir seus próprios métodos Então, isso é claro que existe um valor é você trabalhar certos pontos heurísticos do aluno mesmo visualizar aprender descobrir certos padrões mas na prática a gente isso pode levar a um caminho de aprendizado muito tortuoso e ao contrário se você apresentar os algoritmos da maneira apropriada você vai estar liberando a energia para trabalhar outras coisas de uma maneira mais usando maior entendimento maior compreensão dos conteúdos dos conceitos Bom, então essa foi a primeira parte da apresentação sobre essas características básicas da matemática dessa falsa dicotomia entre habilidades básicas e compreensão conceitual agora a gente vai ver vários exemplos de como o professor Wu pensa que tópicos da matemática escolar devem ser apresentados Então eu separei aqui cinco exemplos que são de certa forma chave são exemplos importantes do conteúdo do ensino fundamental Então a questão do valor posicional inerente ao nosso sistema de numeração decimal posicional é a aritmética básica das quatro operações elementares como isso pode ser feito apresentado de uma maneira mais cuidadosa respeitando aquelas características básicas da matemática o estudo aqui das frações que talvez seja o ponto mais delicado para o qual o professor apresenta uma abordagem interessante que inclusive vem sendo adotada em vários currículos aqui no Brasil também e nos Estados Unidos a questão da definição de congruência e semelhança ou seja geometria a apresentação da geometria no nível da matemática escolar que é um ponto bem delicado porque é necessário haver essa apresentação mas por outro lado apresentação axiomática pode ser bastante árduo para a gente implementar difícil e talvez até impossível no nível cognitivo dos alunos do ensino fundamental e outro ponto aqui interessante é sobre a equação da reta ou seja a introdução à álgebra você já saindo aqui desse conteúdo mais elementar para um conteúdo de álgebra então a questão do valor posicional eu não vou me alongar muito nisso porque é algo mais ou menos eu imagino que a gente aqui tem já um entendimento claro de como funciona mas a ideia é que o professor ele pensa que a gente deve ter uma compreensão bastante clara de como se dá a formação dos números segundo o sistema posicional decimal e que isso deve ser apresentado também aos alunos de maneira que não seja necessário decorar nada sobre os diferentes valores que um número aparentemente tem dependendo da posição dele na ordem aqui dos dígitos então ele pensa que isso deve ser apresentado aos alunos também e que você pode fazer várias já várias inferências fazer várias deduções sobre propriedades dos números simplesmente aqui na leitura dos dígitos por exemplo a comparação de números você pode uma vez que você tem entendimento de como a sequência numérica formada usando o sistema decimal você pode fazer comparação de números simplesmente comparando da mesma maneira que você compara palavras num dicionário então você pode comparar números você pode também no objetivo final é compreender uma expressão como essa aqui 830.159 chegar a esse tipo de decomposição aqui do número em termos de unidades dezenas centenas milhares etc então acho até que tem um erro aqui bom mas o importante é chegar num tipo de compreensão que se pode decompor e aqui já existe um vínculo entre as operações aritméticas e o próprio sistema posicional ou seja o próprio sistema já embute uma representação em termos dessas operações aritméticas que vai ser explorada quando a gente tratar dos algoritmos então ou seja o que ele propõe que seja apresentado o sistema decimal de uma maneira rigorosa não usando os axiomas de peano dos números naturais mas uma apresentação baseada aqui na própria sequência numérica e com a finalidade de que o aluno possa trabalhar decompor os números dessa maneira aqui e a gente vai ver isso mais adiante a questão da flexibilidade ao se tratar com os números então passando aqui a aritmética ele define ou seja então ele tem preocupação em definir as operações algo que nem sempre é feito isso normalmente é apresentado só através de exemplos com números pequenos mas ele aqui tem uma apresentação uma definição das operações lembrando que a matemática escolar é objetivo maior a formação de professores o professor deve conhecer esse conteúdo segundo uma apresentação mais ou menos rigorosa como essa que a gente vai ver aqui mas não necessariamente essa é a maneira que o professor vai ensinar na verdade naquela concepção do engenheiro matemático o professor vai aprender isso aqui vai ter essa compreensão clara dos tópicos matemáticos e vai poder transformar isso em lições para os alunos se a linguagem adotada vai ser essa que a gente está falando aqui ou vai ser outra isso é uma questão futura para os professores pensarem a melhor maneira de tratar desses temas e também questão para os próximos para os livros de matemática livros didáticos do futuro com o passar do tempo à medida que os professores forem se familiarizando com essa ideia da matemática escolar mais cuidadosa isso vai acabar retornando também em forma de livro didático então essa é a ideia transformar um círculo vicioso num círculo virtuoso para a produção de novos livros didáticos então a definição de adição é simplesmente contagem continuada para obter m mais n contém n números a partir de m e a multiplicação é a adição repetida m vezes k é k mais k m vezes então definições também parecidas você pode dar para subtração e para divisão mas vamos focar nisso aqui então ou seja a gente já tem uma ideia de uma de como definir as coisas e a gente pode ao tratar das propriedades dessas operações já usar essa definição para poder argumentar sobre ela então a ideia toda é que tudo que for apresentado é claro de uma maneira gradual dependendo da série deve ser apresentado com algum tipo de argumentação de raciocínio para que essas partes sejam todas interligadas e conectadas num todo coerente então essa que é a filosofia básica da matemática escolada para o sou então vamos dizer que ele foca bastante a questão da sociatividade das propriedades alimentares das operações então a gente vai ver que muitas das propriedades dos algoritmos ou melhor a razão porque o algoritmo funciona tem a ver com essas propriedades elementares da sociatividade e contatividade no caso da adição e essas propriedades não dá para demonstrar isso num nível escolar para você provar coisas desse tipo você precisa de axiomas de piano por exemplo que claramente não é algo apropriado para você falar num nível escolar mas você pode usar modelos geométricos como este aqui dessas caixinhas e aqui você visualiza claramente que no caso da sociatividade a ordem dos parênteses não importa no caso da comutatividade a ordem dos termos aqui das parcelas também não importa então 3 mais 5 e 5 mais 3 são iguais você pode visualizar isso através de exemplos e claramente essa ideia geométrica pode ser generalizada numa equação como essa então isso é algo que a gente vou tentar resumir na conclusão mas é uma coisa interessante a questão desses modelos geométricos aqui que a gente usa tanto na apresentação da matemática de escola para professores quanto também no caso de alunos isso aqui é bastante útil então por exemplo o uso dessas propriedades é muito interessante quando você vai tratar da questão da flexibilidade isso é um tema bastante atual a fluidez em se tratar de números ou seja o mesmo número pode ser representado de várias maneiras você pode reorganizar ele de maneira que as contas fiquem mais fáceis então isso é algo bem explorado nos currículos modernos em matemática então nesse caso por exemplo a gente pode para fazer essa soma a gente pode observar que 12 mais 18 você vai obter um número mais simples aqui então você pode usando a propriedade da contatividade da associatividade inverter a ordem de maneira que você vai obter 30 mais 25 dá 55 uma soma é mais fácil então mas isso decorre dessas propriedades de associatividade e contatividade a mesma coisa para associatividade e contatividade da multiplicação e aí a gente pode recorrer a modelos tridimensionais aqui para falar da associatividade da multiplicação ou para essa ideia de que a comutatividade da multiplicação pode ter essa interpretação geométrica em termos de um retângulo multiplicar 3 por 5 é a mesma coisa que multiplicar 5 por 3 porque você está apenas girando esse retângulo aqui então mais uma vez a questão da geometria dos modelos geométricos a mesma coisa para a distributividade 3 vezes 2 mais 4 isso é igual a 3 vezes 6 porque é apenas uma maneira de repartir maneira diferente de repartir esses azulejos esses quadradinhos aqui então você pode através de um modelo geométrico inferir uma certa lei algébrica que é útil em casos como esse aqui onde você quer fazer uma conta mas você identifica um certo padrão aqui por exemplo 25 você pode fatorar e isso torna a conta mais simples então mais uma vez a fluidez a flexibilidade ao tratar de números isso decorre dessas propriedades fundamentais da adição e da multiplicação então isso é um ponto chave a gente tem que saber que essas propriedades essa flexibilidade vem dessas propriedades e essas propriedades também elas são a base por trás dos algoritmos então por exemplo no caso do algoritmo da adição você quer somar esses dois números 865 e 32 então tem dois aspectos aqui primeiro você pode obter uma decomposição como essa aqui através da da própria constituição dos números e aí usando as propriedades de distributividade aqui você pode reorganizar essas contas de modo que fica claro que o algoritmo da adição a gente está somando dígito a dígito nas posições correspondentes é claro aqui um exemplo simples onde não tem o vai 1 não tem o transporte já nesse exemplo aqui onde há o transporte você vê claramente que na prática a gente está somando os números dígito a dígito usando a distributividade aqui e sempre que um dos números entre parênteses que aparece maior do que 9 então você pode reorganizar essas contas e passar esse dígito para a potência de 10 seguinte então isso aqui dá uma maneira de você é uma maneira de você explicar porque que a humanidade depois de vários séculos chegou a esse algoritmo que a gente aprende então é importante explicar que esses algoritmos eles funcionam eles tem um propósito eles são o resultado de um de um esforço assim de vários séculos para que a gente tenha um algoritmo onde na prática o que a gente faz é transformar uma soma de números em vários dígitos a gente precisa apenas conhecer a soma de números de um dígito então o que a gente faz aqui o 8 mais 9 dá 17 vai 1 então na prática a gente só precisa somar dois dígitos no máximo dois dígitos mais 1 e aí a gente consegue simplificar um processo de adição através desse algoritmo então quando fica claro as razões das coisas você tem uma justificativa melhor para dizer para os alunos explicar olha a gente aprende o algoritmo por isso e ele é útil por isso facilita muito a nossa vida a mesma coisa para o algoritmo da multiplicação que de novo você primeiro trata a multiplicação por um dígito e aí você usando aqui apenas a tabuada multiplicação de dois números de um dígito você consegue transformar uma expressão e usando aquela decomposição em potência de 10 você pode reorganizar as contas e escrever o produto de uma forma que é o resultado final da operação e aí você contextualiza isso apresenta a gente pode apresentar através de exemplos como nesse caso o mecanismo e aí você olha uma maneira mais simples de apresentar isso é dispor essas contas a maneira mais simples de dispor essas contas é através do que a gente aprende que é o algoritmo que tem a multiplicação ilustrada aqui no canto inferior então mais uma vez o que acontece é que a gente apenas precisa saber somar ou no caso multiplicar números de um dígito o que justifica o aprendizado da tabuada que é necessário então você ao perder um certo tempo memorizando aquela tabela você vai ganhar muito mais tempo porque isso vai permitir fazer produtos de números grandes usando apenas produtos de números de um dígito e aqui assim a gente está falando sobre algoritmos e por que não usar calculadora esses algoritmos tem uma função também a gente não aprende isso apenas para fazer calcular os produtos as somas a gente está de certa maneira exercitando os nossos neurônios para aprender essa noção de algoritmo para permitir que a gente possa aprender coisas mais sofisticadas no futuro então isso aqui enquanto hoje em dia talvez não seja tão útil do ponto de vista prático saber fazer essas operações mas ainda assim é um exercício que prepara a gente para voos mais altos não é isso? então aqui no caso a multiplicação de dois números com mais de um dígito e a ideia é análoga de você reduzir essa multiplicação a uma soma de números obtidos pela multiplicação por um dígito só com a correção aqui da posição decimal que pode ser explicada também usando distributividade então você explica o algoritmo da multiplicação e os outros algoritmos da subtração e da divisão análogamente bom quanto ao tema de frações é interessante eu tenho várias observações interessantes sobre esse tema por exemplo a maneira tradicional como se é apresentado frações são apresentadas de várias maneiras usando várias analogias como fatias de pizza ou então proporções razões etc e ele pensa de uma maneira bem geométrica então aquilo que a gente vem frisando uma visão bem geométrica concreta desses objetos matemáticos do ensino escolar da matemática escolar então ele pensa assim uma fração pode ser pensada como uma maneira precisa de se localizar um ponto numa reta numérica então é claro você precisa primeiro apresentar essa ideia de reta numérica que você fixa uma unidade e você repete aqui os números separados por essa unidade os números inteiros mais uma vez feito isso você pode localizar pontos intermediários aqui de uma maneira precisa usando frações então por exemplo 5 terços o que é isso? é o ponto que você obtém quando divide cada segmento unitário desse em 3 partes e você vai contar 5 partes dela a partir daqui do zero então esse ponto aqui é o 5 terços então você pode pensar na fração como uma representação bem concreta como um ponto da reta construído de uma maneira precisa como também pode pensar na distância você pode pensar numa fração com uma distância entre pontos da reta calculada de uma maneira precisa então aqui está a ideia dos pontos você pode trabalhar a questão de ordenação de frações já a partir dessa definição com a fração que é maior do que outra trabalhando a questão de localização dos pontos na reta então várias coisas você já pode trabalhar a partir dessa definição que é uma definição bem concreta e aí tem essa noção de frações equivalentes que é o ponto é a coisa mais importante que a gente precisa saber sobre frações que ou seja que existe mais uma maneira de construir um ponto sobre a reta por exemplo esse ponto meio aqui eu construí esse ponto aqui eu construí ele dividindo o segmento unitário em duas partes tomando uma mas eu poderia ter dividido também em seis partes e tomado três então apesar dessas frações aqui os números serem diferentes elas determinam o mesmo ponto sobre a reta que aí a gente tem esse fato fundamental que é a equivalência de frações interessante que isso aqui não tem como demonstrar dessa maneira geométrica mas a gente está usando na verdade isso aqui é a definição via classes de equivalência de frações que a gente vê no ensino superior a gente considera que essas frações aqui determinam o mesmo número porque eles satisfazem uma certa relação de equivalência mas o que a gente está fazendo aqui a gente está usando um modelo geométrico para justificar esse fato algébrico ou seja você dá uma maneira de você raciocinar sobre as frações que não é exatamente a maneira algebricamente mais formal do mundo mas é uma maneira acessível e você pode argumentar várias propriedades de frações usando esse modelo geométrico inclusive esse aqui que é o fato fundamental uma vez que você tem isso aí você pode trabalhar adição de frações anteriormente você já pode ter trabalhado a adição de números inteiros na reta numérica e aí a adição de frações é algo parecido então primeiro você pode tratar o caso aqui da frações com o mesmo denominador isso tem uma representação geométrica bem clara você vai dividir no caso aqui são números obtidos pela divisão em cinco partes iguais então você pode contar fazer a soma usando aquela adição continuada simplesmente somando os numeradores não é isso então isso aqui pode ser representado geometricamente usando aquele a régua de uma maneira bem clara bem acessível e a partir daí várias propriedades das frações no caso de adição de frações de denominadores diferentes você pode usar o fato fundamental e reduzir as frações ao mesmo denominador e chegar a uma regra geral então na verdade isso tudo aqui é retirado de material de estudo do professor Wu que ele aplica lá nos minicursos dele ou em livros que ele já escreveu sobre isso então ele não dá demonstração disso aqui uma demonstração formal ele apresenta o modelo geométrico dá exemplos numéricos e você eles quer dizer a ideia é que você vai visualizar que isso aqui é obviamente verdadeiro ou seja a representação digamos algébrica de um fato geométrico intuitivamente evidente essa que é é o ponto que eu acho interessante porque você funda fundamenta no ensino da matemática numa em uma geometria que é intuitivamente clara e imediata né ao invés de fundamentar as coisas numa linguagem simbólica formal que é muito pode ser muito complicada e abstrata para crianças né então no caso da multiplicação de fração também ele primeiro define a multiplicação por um número inteiro e aí tem a definição no caso geral que você simplesmente vai dividir esse segmento esse kl aqui é um segmento da reta você pode dividir ele em n partes iguais e tomar m aí você a partir dessa definição você através de exemplos de modelos geométricos você chega a essa regra aqui você pode tentar você mesmo fazer isso é bem simples e bem interessante e bem imediato no caso de divisão de frações o professor apela aqui a um raciocínio um pouco mais algébrico né que é claro ou seja a divisão de 3 quartos por 2 terços é o número que satisfaz essa propriedade 3 quartos é igual a B vezes 2 terços então você usando equivalência de frações e um pouco de álgebra você consegue chegar ao resultado mas eu acredito também que isso pode ser a divisão de frações pode ser apresentada também de um modo análogo ao da multiplicação quando você pode reduzir essas frações aqui ao mesmo denominador e o resultado pode ser visto como pensando na divisão como B é quantas vezes dois terços cabe dentro de 3 quartos então no caso quando os denominadores são iguais isso é mais fácil de visualizar em qualquer caso você vai chegar a uma regra geral que é a regra do inverte e multiplica então essa regra pode ser apresentada através daqueles exemplos numéricos e de modelos geométricos então esse que é o ponto interessante da apresentação do professor U com relação a frações bom chegando aqui mais para o meio final da apresentação a gente tem aqui a noção de congruência ou seja geometria isso é o fato que mais gostei dessa essa teoria do professor U essa abordagem dele melhor dizendo é a parte geométrica disso é o tratamento de geometria baseado em transformações geométricas que a geometria é um ponto delicado do ensino de matemática porque para ser apresentada de uma maneira mais rigorosa com precisão com definição raciocínio etc argumentação você precisa de algum fundamento de algum algum sistema de axiomas isso é muito complicado de se fazer mesmo no ensino superior mesmo no ensino superior apresentar um curso de geometria um curso usando o método axiomático é é cansativo é e nem sempre é tem um um valor você entende mais geometria porque usa o método axiomático então é complicado mas por outro lado para que você tenha aquela ideia lá da precisão do raciocínio das definições é interessante que você parta de algum lugar para ensinar geometria e realmente o uso de transformações por exemplo nós temos você pode trabalhar essas transformações esses movimentos rígidos básicos de translação rotação e reflexão de uma maneira concreta intuitiva usando objetos concretos transparência programas de computador você claramente é muito fácil você trabalhar com isso aqui e fazer com que as pessoas os alunos percebam que só existem quer dizer que basicamente esses são os os movimentos rígidos possíveis né no plano e você vai dizer que duas figuras são congruentes se uma pode ser lavada na outra usando apenas uma combinação desses movimentos rígidos básicos né que são translação rotação e reflexão então isso aqui é como se esses fossem os axiomes né você existem esses movimentos rígidos básicos e você pode é é qualquer duas figuras são congruentes essa definição se você pode levar uma na outra usando esses movimentos rígidos e eles preservam distância preservam ângulo né medida de ângulo melhor dizendo né então é é você deixa empurra um pouco pra baixo do tapete esses problemas mais delicados se são essas são as únicas se não dá pra fazer de outro jeito por exemplo é sabido que as reflexões são suficientes né pra representar todas as movimentos rígidos mas é conveniente que você separe aqui porque fica mais fácil elas são mais fáceis de trabalhar essas três aqui né então é eu acho bem interessante você pode fazer argumentações né demonstrar teoremas usando essas transformações de um jeito bem é visual bem imediato né então você tem uma maneira de mostrar aquelas propriedades que muitas vezes são apenas jogadas nos livros didáticos né são afirmadas como fatos mas não são demonstradas então por exemplo o caso ALA de congruência de triângulos né um exemplo de 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 demonstração então aqui a gente tem dois triângulos né ABC A0B0C0 que tem um lado e dois ângulos né adjacentes ao lado congruentes correspondentes congruentes e você quer mostrar que isso é suficiente para mostrar que os outros dois lados e o outro ângulo são congruentes também então como é que você pode fazer isso você usa uma translação para levar o triângulo ABC aqui né o vértice A no vértice A0 eu estou usando a translação depois você pode usando uma rotação para um ângulo conveniente levar esse vértice TB então aqui através de uma rotação para um ângulo conveniente o vértice TB pode ser levado em B0 né e aí possivelmente você tem que fazer ainda uma reflexão para levar esse vértice se ele não está do mesmo lado de C0 né você pode ter que fazer uma reflexão e uma vez feito isso né usando agora o fato que esses ângulos correspondentes né são congruentes você percebe que esse ponto C' que é o transformado né no final das contas o C transformado pelas transformações aplicadas ele está na mesma reta que o o C0 na mesma semirreta A0 C0 ele está na mesma semirreta B0 C0 porque esses ângulos são congruentes por hipótese então como a interseção de duas retas é um único ponto o C' tem que ser igual ao C0 e portanto os outros lados e o outro ângulo eles são congruentes né então a gente vê aqui que a gente pode argumentar usando os movimentos rígidos básicos né como ponto de partida da geometria a mesma coisa para a semelhança que é outro conceito básico de geometria importantíssimo e está ligado à proporcionalidade né então você define a semelhança duas figuras são semelhantes e se é uma composição de uma dilatação com uma congruência leva uma na outra onde a dilatação é essa ampliação aqui né uma montetia como a gente fala então da mesma maneira você pode mostrar os casos de semelhança e desenvolver toda uma geometria baseada aqui nas transformações geométricas esse ponto é bem eu acho bem interessante bem factível né finalmente aqui o último tópico na equação da reta eu acho ele interessante porque é algo que muitas vezes a gente não se preocupa por exemplo a gente pode introduzir a geometria analítica introduzindo aqui um sistema de coordenadas e muitas vezes isso é ensinado a equação da reta a gente não se preocupa em certos pontos em certas questões como por exemplo a inclinação da reta né então o professor Wu critica alguns livros que falam que a inclinação pode ser calculada a partir das coordenadas de dois pontos né mas ele fala assim mas como é que você mostra que esse número a inclinação da reta independe da escolha dos pontos né então isso só pode ser demonstrado através de semelhança de triângulos então a inclinação é alguma propriedade da reta o fato da inclinação ser uma propriedade da reta né uma vez se fixado em cima de coordenadas vem da semelhança de triângulos então isso é um ponto interessante e também a questão da forma né por que que aquela y aquela equação y igual a mx mais b ou y igual a x mais b por que que isso é equação da reta só porque a gente disse que é equação da reta por que que uma equação desse tipo os pontos que satisfazem uma equação desse tipo formam uma reta né então isso é interessante a gente não sei se vocês já viram isso uma demonstração da razão por que que os pontos que satisfazem essa equação linear são uma forma uma reta né então o professor ele dá a ideia da demonstração né eu não vou fazer aqui mas a ideia básica é que retas diferentes possuem inclinações diferentes né ou seja de outra maneira se duas retas tem a mesma inclinação e passam por um ponto fixo né p o mesmo ponto p então elas são iguais né então com base nesse lema você pode mostrar que todos os pontos que satisfazem a equação linear na equação y igual a x mais b estão sobre uma reta e todos os pontos numa reta satisfazem a equação dessa forma né então eu acho esse ponto interessante porque raramente a gente vê isso abordado dessa maneira que é a maneira correta né mais rigorosa de fazer essa passagem da geometria para a geometria analítica né bom então essa foi a ideia eu quis dar uma visão rápida né dessas ideias do professor Wu e a conclusão que eu cheguei não é a conclusão dele mas a conclusão minha né depois de ler vários materiais que ele escreveu eu concordo bastante com a ideia daqueles cinco aquelas cinco características principais da matemática né que realmente a gente se quer que a matemática seja ensinada né de um jeito que seja significativo né para os alunos ele tem que respeitar o ensino da matemática tem que respeitar aqueles princípios né então só que você tem aí o balanço né você tem que encontrar o ponto de partida certo para apresentar a matemática daquela maneira não pode ser do jeito que a gente estuda na matemática no ensino superior né um jeito mais formal mais algébrico mais simbólico tem que usar um outro ponto de partida e eu gosto quando ele usa os modelos geométricos né então eu tentei resumir a minha conclusão dessa maneira os modelos geométricos são meio que permite a exposição dos temas da matemática escolar de maneira argumentativa e precisa mas no nível apropriado ao estágio cognitivo dos alunos então de certa maneira é como se você estivesse retornando lá o projeto dos elementos geoclites né que apresenta a geometria também de uma maneira geométrica baseada em figuras né então o raciocínio todo é apoiado por figuras a gente sabe a gente sabe que os elementos geoclites não são uma exposição completamente rigorosa da geometria tem certos certos lápis no desenvolvimento mas ninguém pode questionar também o poder dos elementos geoclites em apresentar a geometria né então apesar de se poder questionar se é rigoroso totalmente rigoroso logicamente mas a apresentação da teoria é muito bem sucedida né porque ela se baseia em uma intuição geométrica na imediata que vem das figuras então eu gosto muito dessa ideia né e é claro depois você no ensino superior você vai aprender que muitas vezes é mais fácil você definir os objetos algebricamente e daí derivar as propriedades geométricas como é por exemplo no caso que a gente viu da reta né a gente no ensino superior define a reta como o conjunto dos pontos que se faz uma equação linear né no plano então é mais fácil mais imediato definir assim mas você perde um pouco a intuição geométrica então você pode fazer um tratamento mais geométrico justamente para que os alunos ganhem aquela intuição geométrica que vai permitir ele organizar os conhecimentos de uma maneira mais significativa para ele né então essa aqui eu acho o ponto mais interessante dessas ideias do professor Wu para finalizar aqui tem um pequeno pequeno bibliografia das citações que eu tirei né mas vocês claro podem acessar o site dele tem muito material lá e eu recomendo até mais